Música Familiares reconheceram que o corpo que foi encontrado na manhã do último dia 22 de agosto sendo de João Cesário da Silva de 45 anos o corpo foi encontrado em uma área de mata às margens da estrada vicinal que liga a BR-402 à lagoa do Portinho em Parnaíba a família esteve no ML e reconheceu o cadáver que só foi possível ser feito por meio das vestes e de algumas partes do corpo que ainda não havia se decomposto o corpo foi encontrado com um fio em volta do pescoço e perfurações de faca e estava em estado avançado de decomposição durante o reconhecimento foi recolhido material para a realização de exames de DNA para o reconhecimento oficial do corpo mas a família assinou um termo de responsabilidade e optou por já realizar o sepultamento a delegacia de combate à facção criminosa, homicídios e tráfico de drogas de Parnaíba informou que vai seguir com as investigações para elucidar o crime Música 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 Música